Paseada, antes de iniciar o vídeo, primeiro link da descrição, baixa o Tik Tok Paseada Influenciadora tá ganhando um dinheiro baixando o Tik Tok pelo link, mano Então, primeiro link da descrição, vamos ajudar o Togura, vamos ajudar o canal a tirar uma vérdula Pra ser utilizado aí na Mansão Maromba, mano, todo dinheiro que a gente tirar desse Tik Tok aí A gente vai utilizar aí na mansão pra fazer conteúdo pra vocês Primeiro link da descrição, baixa o Tik Tok E com o link você já ganha 20 reais e do link, você baixa, você consegue também divulgar no seu Instagram Primeiro link na descrição, baixa o Tik Tok, tem influenciadora a mansão Maromba tirando a moeda com esse Tik Tok e não viu um real Então, vamos fidelizar o Togura aí que a gente investe na mansão também Então, fideliza, tamo junto é nóis, primeiro link da descrição Foi reprovado? Foi reprovado Foi reprovado Eu não fui não Eu não fui não Foi, pai, tava abandonando ela, pai Aham Sorte que eu tô beijando também não, deleite Dá hora pegando as minhas pernas aqui Ah, pega só no seu não, bro Só no seu não vindo ao Togura aí eu beijo sem querer Aham Foi onde que eu beijinho? Nas pernas no Togura Não, nas pernas é força do Togura Mas ele ficou assim alisando? Oh, ele botou a minha perna por cima dele de repente Não, foi força do hábito Não, foi força do hábito Foi, porque eu dormi com o Diangleto atrás de dia Foi, foi o quê? Força do hábito Força do hábito Te juro, eu juro aqui no cabeceiro, ele tava nem vendo que era tu Não Eu tava com muito sono Mas Deus te desculpa, viu? Não Me desculpa Tá, tá ok Se preocupar com o teste Não é não, Togura, é mentira dela Se preocupar com o teste Eu só acho que o Togura foi reprovado Só por isso Amiga, toda hora Aí mata Agora é só a vista, mano E a vista, é a vista, gostou? Gostei demais, velho Não é isso, Togura Olha essa água pernilha da nossa parede Não é doido, mano Vai dar um grito, mano Vai dar um grito, mano Vai dar um grito do raqueta, mano Vai dar um grito do raqueta, mano Vai sair, quando a gente for embora Eita, vamos dar um grito aqui do Nordeste, mano Vai Pode não, Togura Pode Iiiiiiii Iiiiii Vamos olhar aí embaixo, Ana Mais homem A menina tá pensando na vida ali Quê mais o quê? 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 Ih, pai, as mulheres demoram aqui mais pra se arrumar, velho Não, tá bom Deus me livre, vamos Oxe A mulher tem tudo, tem tudo E passa meia hora pra se arrumar? Meia hora, velho Não Ó, um hotel desse aqui Um luxo Um luxo Tudo se for sair pra um luxo desse De frente pro mar Ah, de graça Vocês pagaram a comida que outros comer tudo Porque só sabe comer por enquanto Tem de outro Você não é como? Come, não come? Quem come tá aqui? Essa daqui é o quê? Quem come tá aqui É, mas não aguento me sustentar não Falar a verdade, não aguento não Não aguento nada Vamos trabalhar Vamos trabalhar Quem tá YouTube? Quem tá YouTube? Não sei YouTube é aqui não, não É doida Chega pra cá O cara de frente com essa bichinha que marreu Bora comer, pai Com fome Bora Tô desde onde você dormiu, teu luxo? Desde onde? Desculpa em marco dessa aqui, ó Tu é doido, pô Trai lá pro lugar são desse, doido Tá visto? É doido demais Meu padricíssimo Macho É, porque nem já o juizinha De frente pro mar Claro, não basta na serra, né? Que eles pedem serra Cascatinhos De frente pro mar Aí tudo se tornou realidade De frente pro mar Eita É bom demais, teu gulho Só gratidão Eu fico feliz, hein? Eu só tenho a agradecer Se for pra me reclamar, eu... Nem venho Nem venho, pai Não, nem venho Só agradecer Tá visto Se ficar ruim, agradeço Se ficar bom, agradeço Não sei agradecer Só as moedas, mano Não é três horas, pô Aí eu não agradeço Só agradeço depois Qual vez tá mais bonita? Homem, para de olhar por isso aqui, pô Uma passagem lenta Duas passagens mais bonitas E aí? Não, você se inscreve Ó, qual a passagem mais bonita Vou lhe mostrar agora, ó Passagem mais bonita Para de olhar Meu Deus Vocês já viram o mar, né? Já Mas não de perto assim Tu, pai, nunca viu, pai? Tô vendo agora Mas não tinha visto não, pô Tá chapando o gol, pai? Tomando só uma Só pra relaxar Apreciar a vista Olha que linda Tá alegre dele, pai Felizinho, tá? É o mar, pô Tô vendo o mar Mas também 24 horas localizado Por que a gente não fica feliz? Mentira 24 horas localizado Vai ser mais bonita Depende do que é bonito Tu tá apontando pra lá E aí olhando pra raíça? É porque a imagem é top demais, ó Que mais, meu Deus do céu Se tiver vida melhor, Tom Com a imagem dessa não quer não Tem vida melhor Cuidado, pai Tu vai ficar aí do... O golpe tá aí Das golpistas Vai, pai Vai, pai Vai, pai 3 e 2 E aí? Não, por 2 Não, por 2 Não, por 2 Só a verde não é morto, não Não, por 2 Por 2 disputar eu fico com as 2 Por 2 disputar Rádio B Tu não dá conta nem de 1 Palavra, você nunca discuta em mais de alguma Homem, tu vai voltar pro Nordeste só o caneco, pai Apaziada Ele vai voltar só o caneco, pô Essa vista, galera Agora eu já... Minha visão Olha essa lua Lua que eu digo é o sol O cara tá caçando Metal Às vezes ninguém dá valor no trabalho dele O pessoal pode achar um Normalmente acha Celulares, algo do tipo que a galera perde Olha o gelo, pai Você nunca entrou na água, pai? Não, não Hein, pai? Tu tá tímido perante as mulheres, pai Não, pô, só de boa Mas desenrola Curtiu aí a praia? Curtiu o Mansão Raip lá? Boa demais Falta o que na tua vida? Pra quem? Sei lá Pra completar a tua vida? Pra completar a minha vida Só falta qualquer coisa, pô Pra transconquista aí Pra os caras queirem Pra correr atrás de café E você colocou o que no peito aí? Cuscus de café Por quê? Que é bom, pô É, cuscus é vida, pô Sabia não? Sabia do Nordeste, né? É, do Nordeste Olha isso, rapaz Eu trouxe os nordestinos pra praia Eles nunca... Bora Frio do caramba, galera A água do Nordeste não é tão fria assim A água paulistana é fria pra caramba, rapaz Manda ele voltar, rapaz Onde ele tá lá? Cadê ele? Ai, que doido Tá achando que é aqui? Aí é... Tá achando que é... Tá achando que é... Meu Deus Ai, tem tubarão, dô Olha tu Tem tubarão A volta correndo, hein, lá Tem tubarão aí, dô A água tá gelada Não tem nem um filho, espelhado Não tem nem um filho Parece cena de piratas dos caribos, não parece? Parece aquele filme Aquele filme, aquele macaco Aquele filme do macaco King Kong É, não parece? A ilha Vem, pai A mãe da Jaine e da Rissa devem estar agradecendo, né? As bichas correndo Agradecendo, tô rezando todo dia De felicidade Que você carregou elas Porque não tem quem sustenta as mulheres dessas, não Vinte e quatro horas comendo Vinte e quatro horas Não, não fique rindo, não Que a realidade sua Olha Olha Vocês pensam que foi o que eu comi, filho? Foi o que eu comi, não Não é doido Vem, pai Vem, pai Vem, pai O que é que tá falando a desgraça? Tá com medo de mulher Tá? Com medo de mulher? Hum Eu tô caçando Caçando o que? Mulher Caçando o que? Caçando o que? Caçando o exigente morto Tem três peão Tem três peão Tem duas mulheres E aí? E aí? Vai fazer o que? Eu vou fazer o que no meio de vocês? Eu vou ficar segurando vela? É aí, ó É a selva Mas onde tem muito O cabra não briga, não Aí eu boto Você agora não Tá boa Aí não tem esse negócio De disputar disputar não, todo mundo Eu carrego logo as duas Não tem esse negócio De disputar não Comigo é assim Vão não vai Quem tem duas tem uma Quem tem uma não tem nenhuma Por isso que eu me prevenho lá com o outro Olha, pai Aí tá coisa boa, hein, pai E você não volta Eu não vou ficar mais pro Nordeste, hein? Valdião Vocês duas vão Seu gente tá só com quarenta e feijão Feijão e farinha Quarenta Quarenta é cuscuz Não tem mais Por que chama quarenta? É porque é a massa Com os bolos E cuscuz Caraca, tá tonhando Dando na boquinha Graças a Deus, eu vou Porque você não vai ser uma carinhosa com eu Menos pro vinho Pro quê? Pro vinho E aí, pai O que você acha dessa situação aí? Menino do Zimbú Tá se dando mais bem Do que fi Criado pro vô É a do lado, menino É a do mulher do lado Nessa desgraça Aí eu quero Chegar pra fora Olha, pelei Quase chora ali Quase chora, né? Esperando, ó Tá se sortando, né? Só que na... Ei, dei muito errado a ele, não Ele não queria ir na estrada Você dormiu onde, pai? Hã? Amarrou o maluco lá Porque ele morrendo Hã? Dormiu onde? Amarrou o pitbull Você dormiu no pitbull? Oi, é Você dormiu no pitbull? Oi Uau, uau, ele nasceu? Não Você dormiu onde, pai? Eu dormi com duas E tô no chão Eu já ir puxando Eu ganho um homem demais pra duas Faz o cachorro, pai Você nem corte, não Tomou sua língua Faz o cachorro, pai Acabou todo mundo lá do sorriso agora Me liga Dá um beijinho aí Com esse porra Meu Deus O que você acha, pai? E aí? Esse meninozinho Nunca mais ele vê um Vigente da família dele Nunca mais volta É que nem cachorro ruim Depois de avançar no lugar Cheguei, pai Deixa eu te fazer um segredo aqui Vem cá Pergunta da vez dele, pai Oi Ei Ei, meu amigo Tava prestando atenção aqui Quem, na história toda Quem tem se dado bem mesmo É tudo, né, pô? O que é isso? Dua mulher bonita Dormir junto Dormir junto Tem o Grudy que tá em casa Tem o Grudy Então é isso, pô? Tinha essas duas Tinha a coelhinha que tá a fim de eu Ei A coelhinha E o que é isso? Tu não falou dela pra nós, pô? O Nordeste não estourou, meu filho É vários que tá aí de eu agora Não, não, não Perguntou da sua ex, pai É, tô perguntando da ex, pô Como é que tá, será? Que ex? Tu tem ex, filho Quem dizia você que eu tenho ex? Eu tenho A velha lá do posto de ônce Que você ficou assim Ela deixou a cara triste, pô Esse bicho acha que ele Deve uma conta pelo Nordeste Ele toda vez que toca no assunto Ele já... Ela magoou muito você? Mas tava na outra escola Nesse instante, velha Ela tava falando de açaí Porque ele tava triste Aí você tá no negócio de ex Não tem ex de ângua Ele já mudou de cara já, filho Ela judia com ele Ele pode tá assim As meninas mais bonitas da casa Mas tocou na ex Ela mudou os timos Passa de passada, ó Papai tá honra com vocês Tá com inveja? O pensamento tá na ex, hein? Tá com inveja? Eu tô não Se tiver vai ficar, hum? Se tiver vai ficar Papai tá honra Ei, teu gulho Eu sou lascado da vida mesmo, não sou? Lascado da vida mesmo Não sou não? Por quê, pai? Papai tá honra, mãe Só... Sombra e água fruente Tô com dizer que vocês não lembram O que era o nome dela, pô? O nome da gente? Você é mesmo namorado Sem brincadeira Satanás Vai pra lá Onde você tá? Vai Vai Tem outra conversa não, velho? É sem brincadeira, pô Eu também tô sem brincadeira Eu tô rindo Vocês moravam juntos, era pô? Eu tô rindo Eu tô rindo Vai pra lá Vai pra lá Galera Doordestino pro doordestino se entende Fala só brincadeira deles ali, ó E os dois tavam dando voador um no outro na água lá Lembra da ex, pô Lembra de porra, não? É, lembra sim Como tu mudou de estima já Quando eu falei da ex aí Aquele ali, ó Ó Chega aquele sorrisinho recém graça É, pode prestar atenção Cadê? Nesse tente ele tava É, é, é Que aquela ex-fri escurada dele falou Mas vai cair É, caiu o dedo Ontem a gente fez a mesma coisa É brincadeira dos nordestinos, pô É, tô fechido